Vitor Roque caminha a passos largos para encerrar a temporada sendo uma das grandes e para muitos, a principal revelação do futebol brasileiro em 2022. Aos 17 anos, o jogador foi peça fundamental na reta final da Libertadores para o Atlético e de quebra, pode encerrar a competição sendo campeão e um dos principais destaques da mesma. O atacante, que também já vivia grande fase no Cruzeiro, se transferiu ao Atlético no decorrer do ano, onde logo caindo nas graças da torcida. Não à toa, Vitor Roque vem entrando na mira de alguns dos maiores clubes do futebol europeu, sendo Barcelona, Real Madrid e Juventus os principais interessados. E de acordo com Jorge Nicola, quem pode sair na frente é justamente o Clube Colé. O jornalista publica que o Barcelona olhará para o futebol brasileiro em janeiro, e que quer fechar com Vitor Roque ou Hendrik, joia do Palmeiras. A proposta por ambos seria a mesma, 35 milhões de euros, cerca de 183,75 milhões de reais na atual cotação da moeda. Enquanto isso, Vitor Roque segue atuando com as cores do Atlético Paranaense. Pelo clube em geral, são 25 jogos disputados, com seis gols marcados e duas assistências fornecidas. Já na temporada, somando os números pelo Cruzeiro, são 12 gols e três assistências em 37 jogos. O que achou da notícia? Deixe seu like para ajudar o canal, assim você me motiva a continuar sempre trazendo as últimas notícias para você.